E o Gilson promove, arri! No brinca à toa, no brinca à toa Onde tem melasso, o PC não farta DJ Káris Boy, a filha é tudo bem Káris Boy DJ, suculenta Na chama de tiro doque, na chama de meta dança, já nasce Na chama de tiro doque, na chama de meta dança, já nasce Tira o chana, vai tira, vai tira, vai tira, vai tira Tira o chana, vai tira, vai tira, vai tira Vai tira o chana, vai tira, vai tira Tira o chana, tira o chana, vai tira Tira o chana, vai tira, vai tira, vai tira Vai tira, vai tira A nena está maluca, a nena está maluca O morul na cerveja, o ma banca no night Me faz ir a peruca, me faz ir a peruca Me faz ir a peruca, me faz ir a peruca Todo é mais velhado Mas a mesa me já tá de subir, mas a mesa me já tá Mas a mesa me já tá de subir, mas a mesa me já tá Tira o chana, subir, já nasce Vai tira Vai tira, vai tira, vai tira Tira o chana, tira o chana, vai tira Tira o chana, vai tira Tira o chana, metu chana Tira o chana, metu chana Onde tem bebida, as padroas não faltam lá Onde tem bebida, as padronas não faltam lá De na produção Essa nega tá ficando maluca Essa nega já tá se muda Não toma! Deixa me tiro o toque, deixa me meto a dança Já nasce, deixa me tiro o toque Deixa me meto a dança, já nasce Tira o chana se, só me chana se vai tirar Vai, 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 vai Tira o chana se, vai tirar Vai, 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 vai Tira o chana, me chana Tira o chana, me chana Tira o chana, me chana Tira o chana se, só me chana Vai, 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 vai Vai, 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 vai De lá, produções Ano e só tiragem Os cambas Os debarra Os pesados Família pesados Os talentosos Os zonas B E a marca se brinca com esse corpo Papoite com uma sota Último bem Anu Gilson promove Perturbador da net Legenda por Sônia Ruberti